O governo anunciou hoje os detalhes sobre o pagamento da renda básica emergencial de R$ 600. Se você é trabalhador informal, autônomo, MEI ou está desempregado, assiste esse vídeo até o final. A gente vai falar sobre o pagamento das três parcelas do benefício e também sobre os caminhos para o cadastro dos trabalhadores que não estão inseridos no Cade Único. A Caixa Econômica Federal disponibilizou um site e também um aplicativo para receber esses dados. Dá uma conferida. O governo disponibilizou as datas e como será feito o pagamento da renda básica emergencial de R$ 600 para os trabalhadores de baixa renda que cumprirem com todos os requisitos para ter acesso ao benefício. E como isso vai acontecer? De acordo com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, a expectativa do governo é que o pagamento das três parcelas do benefício aconteça em um período de 45 dias, seguindo um cronograma. A primeira parcela deve ser paga a partir da próxima terça-feira, dia 14 de abril. A segunda parcela está programada para o final deste mês, entre os dias 27 e 30 de abril. A terceira e última parcela deve chegar aos trabalhadores entre os dias 26 e 29 de maio, ou seja, no final do próximo mês. E agora vamos aos casos especiais. O trabalhador que está inscrito no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, o Cade Único, que cumpre com todos os requisitos do benefício e que também tem conta aberta ou na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil, o pagamento da primeira parcela, neste caso, poderá ser antecipado para esta quinta-feira, dia 7 de abril. Se você é beneficiário do Bolsa Família, então desconsidere o calendário que eu acabei de citar. No seu caso, será feita uma análise de qual benefício é mais vantajoso e você vai receber aquele com um valor maior, seguindo o cronograma que você já está habituado, ou seja, com pagamento sempre nos últimos 10 dias úteis de cada mês. Nestes dois casos que eu acabei de citar, o pagamento será feito de forma automática, beleza? Se você cumpre com todos os requisitos da renda básica emergencial, mas não está cadastrado no Cad Único, a Caixa Econômica Federal disponibilizou um site e um aplicativo para você solicitar os R$ 600. O aplicativo é o Caixa Barra Auxílio Emergencial e está disponível nos sistemas Android e iOS. Não tenho acesso à internet, como eu faço? Calma, não tem problema. Esse aplicativo está disponível para download mesmo que você não tenha acesso à rede, beleza? É só baixar e se cadastrar. No caso do site, o endereço é auxílio.caixa.gov.br. No final deste vídeo, a gente vai mostrar um passo a passo sobre como realizar esse cadastro no site. E quem tiver dúvidas sobre todo esse processo também pode ligar no número 111. Mas é importante ressaltar que este número é apenas uma central de ajuda, beleza? Não rola fazer cadastro por lá. E eu vou pontuar aqui de novo quem deve buscar o site ou o aplicativo da Caixa para realizar esse cadastro. São os trabalhadores informais, contribuintes individuais do INSS e microempreendedores que não estão inscritos no Cade Único. No final do processo, se você não tem uma conta bancária, você também vai ter a oportunidade de abrir uma conta social digital na Caixa Econômica Federal sem nenhum tipo de custo para receber o seu benefício. Já o trabalhador que tem uma conta aberta no Itaú, no Bradesco ou no Santander vai poder optar por receber nesta conta também sem nenhum tipo de custo. O site não deu certo, o aplicativo travou e a central de ajuda não solucionou o meu problema. O que eu faço? Em último caso, último caso mesmo, busque uma agência da Caixa Econômica ou uma casa lotérica. Mas aqui é importante ressaltar, só se for muito necessário para evitar aglomerações neste momento. Agora vamos ao passo a passo de cadastro no site, para os trabalhadores que não estão inscritos no Cade Único. Na página da Caixa, clique em Realize sua solicitação. Leia os requisitos para garantir que você cumpre com eles e avance clicando nas caixas. Declaro que li e tenho ciência que me enquadro em todas as condições acima. Autorizo o acesso e uso dos meus dados para validar as informações acima. Preencha os campos a seguir com seus dados pessoais, nome, CPF, data de nascimento e nome da mãe. Clique em Não sou robô e depois em Continuar. Na próxima tela, informe o seu celular e a sua operadora e clique em Continuar. Você vai receber um código por SMS. Informe a sequência para validação na próxima tela e siga em Continuar. O site vai pedir mais alguns dados, quanto você ganhava em média por mês, a área de atuação profissional, o estado e a cidade. Em seguida, na próxima tela, você vai informar algumas informações sobre a sua família. Agora você vai escolher a forma que deseja receber a renda básica da temporada. Se você não tem conta e optou pela abertura da conta social digital, você vai seguir informando mais alguns dados. Feito isso, o cadastro chega ao fim e você deve acompanhar para saber se você foi ou não aprovado para receber o benefício. E esse foi o nosso vídeo de hoje. A gente vai seguir acompanhando todos os desdobramentos da renda básica e emergencial para trazer notícias sempre atualizadas para vocês. Por aqui ou através do site da Catraca Livre, que você confere aqui em cima. É isso. A gente se encontra de forma remota em mais um Giro Catraca Livre. Isso é poder. Lazer. Cultura. Diversidade. Aprendizado. Bem-estar. Diversão. Protagonismo. Economia. Com causa. Tchau.